Boa tarde turma, hoje nós vamos passear aqui na Serra de São Pê da União. Eu vim trazer vocês para ver o belo de um sítio aqui na serra. Então vamos dar um passeio aqui, estou à beira da estrada aqui, do pé da Serra de São Pê da União. Aqui passa o assalto, mas nós vamos dar um passeio aqui para baixo. Vocês vêm comigo descer ali até para vocês verem. Olha que região bacana que é aqui. Uma rodovia bem sinuosa, como vocês podem ver aí na imagem. Nós vamos descer lá então para nós mostrar a casinha lá com o açude. Tem um belo de um açude lá. Fiz uma adaptação aqui no alto-falante para não atrapalhar mais o áudio com espuma. Vamos ver se dá certo. Aí o estradão aí para vocês verem. Vamos descer lá então. Ali na praça eu continuo. Então, continuando aqui, andar colocando uns radars aqui, porque andou tombando muito caminhão aqui, né? Porque, como vocês podem ver, é muita serra, né? Olha aí para vocês verem. Muito café. Então é uma região bastante montanhosa. Talvez eu coloque esse vídeo hoje mesmo, ou amanhã. Hoje é domingo, né? Vamos descer um pouquinho para vocês verem aqui. O belo do sítio que tem aqui. Se você está vendo pela primeira vez, se inscreva aí para acompanhar as próximas aventuras, né? Os passeios aí na roça. No interior aí. Vou passar daqui para ver se dá para mostrar direito. E aí está 60 por hora, porque os acidentes aqui são constantes, né? Principalmente com caminhões. Cada curva você é seca. Faça seus comentários aí. Se você for da região aí, escreve aí para mim. Mas olha que bacana aqui, a região. Está muito verde, né? Nós estamos em fevereiro. Então chove bastante. Olha que legal lugarzinho aqui. Olha que legal lugarzinho aqui. Aqui fica entre Gostepé e São Pê da União. Lá está a Santa Cruz da Prata, que é um distrito de Guaranésia. Muito pequenininho, mas é bacana. Agora o sítio aqui é chique, né? Tem açude. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Espero que vocês tenham gostado das imagens. Lembrando que o interior aqui é bastante bonito mesmo. Como vocês podem notar Pelas montanhas Está um dia muito bom hoje Só que está quente Mas está uma beleza Só ficar um ou dois dias sem chover Que esquenta bastante Mas está bom demais Então fica um abraço a todo mundo Que assistiu E logo teremos mais passeios Bom final de semana Para todo mundo Tudo de bom para todos Obrigado a todos E até Vamos ver se vai ficar o áudio bom Que está ventando um pouco Mas eu fiz uma Coloquei umas espumas aqui Na entrada do alto-falante Acredito que vai ficar bom sim Obrigado até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau